Música Good afternoon terceiro ano, boa tarde! Hoje na nossa aula de inglês nós vamos continuar a nossa review, a nossa revisão que hoje será sobre partes da casa. Então vamos lá relembrar um pouco das partes da casa. Então vamos lá! A primeira parte da casa que logo assim que nós entramos é a living room, é a sala de estar, é aquela que tem sofá, tem TV e há também outra sala que nem toda casa tem, que é a dining room, que é a sala de jantar, que também se assemelha a kitchen, que é a cozinha. Então vamos lá! Living room é a sala de estar, dining room ou dining room é a sala de jantar. E temos também kit, que é a cozinha. Há também bedroom, que é o quarto, e bathroom, que é o banheiro. Então bedroom é o quarto e bathroom é o banheiro. Há uma pequena diferença entre os dois. Bem, há duas coisas também que não tem em todas as casas, mas elas são guard, que é a garagem, e garden, que é o jardim. Então essas são as partes da casa. Vamos de começo! Living room, que é a sala de estar. Dining room, que é a sala de jantar. Kit, que é a cozinha. Bedroom, que é o quarto. Bathroom, que é o banheiro. Garden, que é a garagem. E garden, que é o jardim. Então pessoal, essas são as partes que tem a maioria das casas, tá certo? Hoje nós não temos atividade nenhuma, não temos home work. Foi apenas para relembrar sobre as partes que tem as casas. Então não esqueçam, fique em casa e estude com a gente. See you! Até mais! Tchau! 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 Tchau.